Nas duas sessões ordinárias realizadas nesta terça-feira, dia 10 de setembro, vários deputados estaduais ocuparam a tribuna para tratar de temas variados. Pela manhã, o suplente Alex Brasil assumiu uma cadeira e falou sobre as bandeiras que deve defender no Parlamento. Como conservador, defenderei com vigor os valores que sustentam a nossa sociedade, como a família, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e o respeito à vida desde a sua concepção. Acredito que a manutenção desses princípios morais é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equilibrada. Na economia, acredito firmemente que o caminho para a prosperidade de Santa Catarina passa por uma política liberal, que promova a liberdade econômica, incentiva o empreendedorismo e valoriza a iniciativa privada, reduzindo o peso do Estado sob os ombros dos cidadãos, empresários e empreendedores. São os trabalhadores como Uber, Ambulantes, Garis, os mais humildes trabalhadores honestos que sustentam esse país. Assim como são os nossos empresários, gerando milhares de empregos que não deixam o nosso Brasil quebrar. O deputado Emerson Stein destacou a importância da construção civil para alguns municípios da Foz do Rio Itajaiaçu, especialmente Porto Belo. Eu fiquei muito feliz com esses dados, pois quando o prefeito de Porto Belo, quando iniciamos nosso mandato em 2017, jamais Porto Belo aparecia em dados como este. Está aí, Itapema, com o primeiro lugar em geração de emprego na construção civil até julho. Nós temos ali Balneário Camboriú em segundo, o deputado Carlos Humberto. Temos a cidade de Itajaí e temos a cidade de Porto Belo, a sétima em Santa Catarina, a gerar emprego na construção civil. E também a cidade de Camboriú. Estamos muito felizes. É resultado das administrações do município de Porto Belo, desde 2017 para cá, com mudança no plano diretor, com engajamento das lideranças naquela cidade e também na nossa região. A região da ANF que precisa muito de investimentos fortes em infraestrutura, principalmente no que consta a nossa estrutura, a infraestrutura, principalmente na mobilidade urbana, que precisamos avançar muito. O suplente Zé Caramori voltou a assumir uma cadeira no Parlamento nesta terça-feira e abordou as principais necessidades do oeste catarinense, entre elas o credenciamento da cardiologia no hospital regional. Precisamos ter a cardiologia reconhecida e credenciada pelo SUS no maior hospital do oeste de Santa Catarina e um dos maiores do estado. Importância relevante, pois, que hoje um simples cateterismo para quem está infartando precisa de pelo menos 30 ou 60 minutos para se deslocar de uma cidade de 275 mil habitantes para uma cidade mais próxima, como Xancherê ou Concórdia ou mesmo Caçador, cujas importâncias são significativas, claro, mas quando falamos de vida, a proximidade, o tempo resposta pode significar vidas salvas. À tarde, o deputado Tiago Zilli reivindicou a conclusão da pavimentação da BR-285 na Serra da Rocinha. A serra fica fechada durante quase toda a semana, algumas vezes é liberada, então o turismo está sofrendo muito, a ligação com o porto, com o aeroporto, que a gente tanto falou dessa obra de trazer a ligação do Rio Grande, que começa lá em São Borja, nos deixou com uma situação muito delicada. Então, eu queria pedir que passasse o vídeo para que a gente pudesse conhecer o que está acontecendo na BR-285. BR-285, a obra do governo federal vem travando o desenvolvimento de Santa Catarina e já foi adiada muitas vezes. É revoltante e inaceitável este atraso. As obras iniciaram em dezembro de 2016. No ano de 2020, o ministro dos Transportes anunciou a inauguração para dezembro do mesmo ano. Em junho de 2022, chegaram na sua fase final, 90% concluídas, mas sem data para finalização. Em março de 2024, foi anunciada uma nova data para a inauguração, o que novamente não aconteceu. Desde então, o ritmo é lento, a obra está há mais de três meses abandonada e aguardando decisão e solução por parte do DENIC. Legenda Adriana Zanotto